Música 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 Como é que é pessoal eu sou o SakiTragos Aqui mais um Overwatch Subi para aqui No ultimo Overwatch No primeiro Overwatch Dois né porque eu analisei dois casos Pelos dias vocês disseram Que eu estava correto e tive a fazer mais Então vamos lá fazer mais Mas vou passar só a fazer um que eu já vi Que isto pode ser um bocadinho longo Ou seja assim lanço demais Lanço um caso Por episodio mas lanço mais episodios Porque também vai dar menos trabalho Editar porque eu não gosto de lançar vídeos de 30 e 40 minutos Principalmente de coisa Tinha que estar a editar tudo e ando com pouco tempo E ainda fazeres Livestreams é mais complicado por isso pessoal Um caso por episodio Mas mais episodios Bora lá analisar isto Ok bora lá Um cachezinho Foi logo reportado ao inicio Porra Justamente É na Rwanda que é reportado certo? Digo eu Não sei Digam-me aí que eu não sei Não faço a mínima ideia Por acaso isso Supostamente o Overwatch começa quando eles são reportados ou é antes Digam-me aí não sei Sinceramente não sei Ok Ok Estamos a ver o aquecimento Isto é boda fixe Overwatch no aquecimento Fantástico Vem Olha eu vou ali já venho Este é o Overwatch mais estupido de sempre Estamos a ver o gajo a passear pelo mapa no aquecimento Está bem Está bem Wtf Bem Em bot não parece ter O gajo falhou o boda a tiros Não vai dar taps Por isso Só se eles liga depois mas Ya A sério que os gajos aziaram-me que ele foi fazer base-rape E deram E deram E deram um report Isto é a cena mais escante de sempre a sério Nem eu sei o que é para aqui a dizer Estamos a ver um aquecimento tipo Wtf Ok Ok Agora sim Ronda 1 Oh isto é que isto vai durar 5 horas Então se vamos ver as rondas todas E se ele fez algum score do cara Vamo a ver Temos ali um gajo Nada de pre-fires Nada de estranho Não fez pre-fires Onde é que anda o outro? O outro está a vir Também não Nada Nadinha de nada Nadinha de nada Não entendo Matou um com headshot? Já está a se ver mas Falhou o boda a tiros Não fez pre-fires Não quero nada Será que vai puxar? Não, não foi puxar Ele está à espera Vou desligar isto quando estiver perto É para ver Uma boa reação Sinceramente não pode ser nada de estranho também Não sei Vocês sabem se eu estiver errado digam É lá bom head Está aqui à direita Está aqui à direita Ele ouviu Outro headshot A maioria das gajas 100% headshots Tem que tomar atenção a isso Mas até agora Mas até agora Não parece nada Mas tem que ter cuidado Ele está com 4 mortos 4 headshots Temos de continuar a ver O gajo pode ter alguma assistência de Dame Já o ouviu Sabe que ele está no main Está a furar Está a furar Foi um pouco para cima dele Mas também sabia mais ou menos onde é que ele estava Agora não foi headshot Hummm Não sei Não sei Não sei Ele ali da porta Os colegas de equipa podem muito bem Eu por acaso não ouvi Estava até a ver se eu ouvi Os passos dele Não sei se ele fez barulho ou não Mas também pode ter sido call out Tipo Para o gajo em frente à porta do squeaky Pode ter sido call out O timing foi perfeito Ele se escondeu quando o outro estava a picar Não sei Estava a disparar para ali à toa O outro fez barulho Ele já sabe que estava ali em cima Ouviu-o a cair Um tap O outro fez barulho Ele já sabe que estava ali em cima Ainda vai morrer? Não Aqui também não me pareceu nada de suspeito Ele ouviu Até eu ouvi Ouviu-o se o gajo ia cair lá para baixo ele foi espreitar o outro apareceu um tempo na cabeça, não foi pre-fire, ao menos não me pareceu ser de pre-fire depois o outro andaram ali a guerra a ver quem é que falhava mais os tiros a percentagem net shot já está a baixar vamos ver aqui, só algum tipo de pre-fire, um gajo foi lá para trás, está escondido lá atrás ali a mira parece ser eu ficar um bocado em cima dele, não repararam? deixa ver agora, se ele continua a olhar para ali, deixa ver se, ok ele mostrou-se ali é pena não ter mostrado, porque era uma boa maneira de ver se ele estava a chitar ou não agora nem foi ele que matou, mas ele também fez barulho, deixa ver agora ele estava a olhar para a esquerda não sei, parece-me tudo perfeitamente normal sinceramente claro com algumas cenas, podemos ver que às vezes pode ser sorte, às vezes também mandam all bangs ou tiros pela smoke e mato de gajo, não quer dizer que eu seja cheater, é sorte mas temos quantidade a analisar, pode ser apenas melhor que eles, está quanto o gajo, está 9-2-1 em 5 rondas, pode ser smurf mas está lá atrás, já morreu, estavam a disparar para ele, ele continua a disparar e o gajo já não está lá por isso walls, pá, não me parece ter sinceramente já vi o arma do gajo lá em cima está a ver ali depois deu taps, pá não sei, o que eu vou tentar fazer é tentar pôr isto aqui mais devagar, a meia velocidade que é para ver se há algum tipo de snap para a cabeça não me parece, não me parece sinceramente sinceramente não me pareceu ter tipo aqueles snapzinhos que às vezes acontece tipo para a cabeça dele ele está a disparar, ele está a andar e o que caralças e agora matou-o com um headshot, passado sei lá quantos tiros está aqui um gajo, vamos ver viu pá, parece que é capaz de ser smurf o que é que vocês acham meu meus amigos até agora não vi nada assim do outro mundo nada de pre-fire assim mesmo fedidos, nem tem uma porcentagem de headshot de 66% que já baixou onde é que eles andam está um no carro, está um lá em cima vamos ver isto já o ouviu, ele fez barulho ele fez barulho aqui em cima, não sei se ele o ouviu olha olha lá, vê ele disparar para ele nem o viu ele vai vir aqui a mandar smoke está a mandar smoke e o gajo está ali devido que ele mandasse smoke, só ver se ele estava ali talvez e agora está a pôr flash e agora vamos lá ver o que é que vai fazer o outro desviou-se ele nem checou, vai morrer olha, o alce está confirmado que este gajo não tem isto é certinho aim assist, temos que ver também não me parece sinceramente também não parece ter nenhum tipo de aim assist parece-me ser legítimo parece-me ser, se calhar um smurf se calhar um pato como eu que vai jogar contra silvers mas pronto o gajo foi reportado logo no aquecimento este vai ser um overwatch longo pelos vistos incendiário grenade flashbang completamente flashado onde é que os gajos andam? mas lá mesmo para o meio não está ninguém no A está a checar os corners todos agora será que vai olhar lá em cima como rola a bocado em cima foi flashado pelo colega o colega dele já entrou pá, ele está a checar os corners todos ok, está aqui um gajo no meio, vamos ver o que é que ele faz oh gatinho já ouviu o espaço do gajo morreu ah pá, este gajo é completamente legítimo olha, acabou o overwatch pá, pessoal não há muito a dizer tal, 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 tal envia verdito porque o gajo não fez nada dão uns headshots no aquecimento e foi reportado tipo WTF bem pessoal, não esqueçam de like e subscrever vemo-nos no próximo overwatch vou começar a lançar assim em mais quantidade como é só um caso é mais fácil por isso fui e aí e aí e aí e aí